Fala galera, beleza? Carlos PC Game na área pra mais um vídeo galera e hoje série D aí do Brasileirão Floresta e Novo Horizontino É isso aí, semifinal né galera, quem ganhar tem a vaga aí na final da série D Então já deixa o like, compartilha né galera, que é um jogaço, um jogaço E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo, vale a pena conferir, vai ser um jogão Vai pra movimentação pelo lado direito do ataque Busca no meio, faz o lançamento longo, agora eu posso mal feito Vai pra jogada, de fundo, gol, toma a frente, chegou perigosamente Abri, bem na esquerda Jogou em cima do adversário e perdeu o lance Deu bem Fim do primeiro tempo 0 a 0 Não é gostado que nem um dos dois times, quer dizer, tá fechado a dessa E nem criando oportunidade Olha, eu vou falar pra você uma coisa, tá faltando qualidade técnica nas duas equipes né Então tá um jogo aberto né, que dá pra criar, dá pra tocar a bola, dá pra chegar pra entrar na área, mas ninguém tá entrando Dá pra fazer jogada de fundo e velocidade, mas ninguém tá fazendo né Então é um jogo aberto, mas alguém tem que aparecer pra jogar Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo Perdeu a bola Olhou pra área Olha que boa, bola Que perigo Futebol na Globo, aqui a emoção Ricardo Eletro, promoção dia dos namorados, agora no site Se manda pelo lado direito Ele fica no chão e o árbitro apita a falta Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto Tem até espaço pra cruzar Dá uma gingada Boa bola Bateu pro gol E agora o árbitro apita o fim do jogo Boa bola Obrigado.